O Porto segue com seu compromisso de adotar práticas que gerem valor ambiental e cuidados com o meio ambiente. Associamos ao negócio metas ambientais para acompanhamento dos níveis de serviço da companhia. O IDA permite uma avaliação profunda do protagonismo ambiental portuário, além de possibilitar a participação salutar em um ranking que impulsiona o crescimento e o desenvolvimento da gestão ambiental no segmento portuário nacional. Para nós, um selo de qualidade que chancela a nossa busca pela excelência em gestão ambiental portuária. O Terminal desenvolve um plano robusto de gestão ambiental, com mais de 59 programas e subprogramas de monitoramento, que incluem governança ambiental, qualidade ambiental no estuário da Baía da Babitonga, biodiversidade e responsabilidade social. Alguns projetos que nos movem para os próximos anos são a disponibilização de dados ambientais para a comunidade. Então, no site do Porto, você consegue acessar um pouco dos nossos programas, uma plataforma ambiental diferenciada para que a gente consiga compartilhar essas informações que são geradas. A plataforma de dados ambientais de monitoramento ambiental do Porto vai disponibilizar resultados em tempo real. Então, esse é o nosso objetivo com a inovação. E cada vez mais nós vamos estar abrindo informações e trazendo, agregando valor ambiental para a nossa região. E o nosso compromisso com a excelência e a sustentabilidade. E o nosso compromisso com a excelência e a sustentabilidade.